Vamos a mais um Tô na Bronca, veja imagens, vamos mostrar aí. Essa é a situação do posto de saúde, localizado na avenida Integração, no bairro Pedra 90, aqui em Cuiabá. Milhares de pessoas utilizam esse espaço todos os dias, porém, o local tem se tornado abrigo de bichos, animais peçonhentos e até esconderijo para bandidos. Segundo a nossa telespectadora que enviou esse vídeo e essas imagens aí, os moradores cansaram de pedir ao poder público e resolveram fazer uma vaquinha, uma cota, para pagar a limpeza desse espaço público aí. Você vê que o matagal está alto, as chuvas favorecem o crescimento desse mato. Mesmo assim, nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura, que nos garantiram que uma equipe da Secretaria de Obras vai fazer a limpeza desse posto de saúde. Então, existe a garantia dessa limpeza. Se não fizerem, vocês, por gentileza, entrem em contato conosco na semana que vem, para que nós possamos fazer a cobrança pela limpeza desse local. Realmente está sujo, então não pode ficar esse matagal aí, porque realmente atrai principalmente animais peçonhentos. E se tratando de uma unidade de saúde, precisa estar limpo, precisa retirar esse matagal aí. Tem muitas bicicletas estacionadas aí, mas são bicicletas de clientes que vão a esse posto de saúde. Obrigado a essa telespectadora que enviou esse vídeo. Fica feita a cobrança à Prefeitura e já esse compromisso de que na semana que vem a Prefeitura vai fazer essa limpeza.